Música Muito boa tarde, o Bande Mulher está começando, sexta-feira, dia de moda, você já sabe, e hoje nós vamos falar de uma peça que todo mundo gosta. Ele serve para o dia a dia, para a noite, para a escola, academia, pode ser usado em alguns trabalhos, do informal ao sofisticado, até alguns eventos mais formais. Eu estou falando dessa peça fashion, que voltou com tudo agora, que é o tênis. Para falar do assunto, eu recebo aqui no estúdio agora o Júlio Barros, que está com uma calça, gente. Que calça é essa daí? Tudo bem? Alô, já quero te dizer aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, a calça é personalizada. Me fala essa labareda aí. A labareda é tudo, está super na moda. Está na moda? Está super na moda. É? Então quer dizer que fogo agora vem com tudo. Fogo veio com tudo e é isso, invista em peças com fogo, calça com fogo, camisa com fogo, que é certo. O close é certo. Adorei, o close é certo. Bom, vamos comentar? Sim. Tênis. Eu, inclusive, hoje, resolvi vir mais despojada. Eu sempre estou de salto aqui no programa. Saia, vestido, que eu adoro. Então hoje eu coloquei um brilhinho aqui. A minha consultora de moda, Patrícia Bastos, deu uma arrasada. Então, brilhinho, uma peça aqui. Um tênis com plataforma. Um oxford com plataforma. Prata. Prata. Camisa. Também está super na moda, metalizado. Está super na moda, né? E camisa que eu não abro mão. Tenho várias, assim, ó. Amor, e a razão, a gente está chegando no verão. Já percebe que o verão... Não ficou charmoso, Julinho, o casaquinho aqui? Ficou com mara, amor. Gostei. Mais argolão, que eu acho que dá um... Um tchan. Um tchan, fica despojada. Despojada pronta para lacrar. Pronta para lacrar. Daqui hoje eu posso ir, ó, já caí na gandaia. É isso aí. Na gandaia não, né, gente? Que eu sou uma mulher casada. Num bombadá. Já? Exatamente, já ir para um happy hour, divertir, enfim, não é isso? Bom, vamos comentar. Tênis voltou com tudo. Sim, tênis voltou com tudo. Sempre esteve presente, mas eu acho que agora... Eu acho não, agora a gente vê tênis em todas as ocasiões. Fala para a gente. Sim, Gardênia, na verdade, porque tênis é... É a culpa da comodidade. Você sempre usando salto, 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 e você acaba ficando cansada. Por que não ser um look confort? Onde você pode colocar um look mega chique e dar uma quebrada. Porque eu acho que nós moramos primeiramente no Rio de Janeiro. E segundo, porque eu acho que dá uma coisa assim mais cool, mais moderna, sabe? Claro, se você for para uma night, uma coisa assim mais elegante, você pode ir. Mas ainda assim você não pode deixar de usar tênis, porque tênis está com tudo, né? Tênis está com tudo. Agora vamos lá comentar esse look que você separou, Júlia. Fala para a gente. Esse look aqui é da Elô Rocha. Ela está usando um tratorado branco, que também está super na moda. Tipo esse meu. Na verdade, não se compara, mas ainda assim o meu é um tratorado. Não deixa de ser um tratorado. O que é que fala tratorado? Explica. Porque ele é bruto. Ele é grande, ele é bruto. E aí uma marca... E um tratorado, por exemplo, a Elô poderia estar com um tratorado, mais um vestido de seda, uma peça mais... Sim, inclusive, até com roupa saindo de praia, eu já vi ela usando no Instagram. Tipo, saindo da praia com um short, biquíni e esse tratorado. No carnaval de Salvador, um tratorado, um shortinho e uma camisa longa. Com meia ou sem meia? O ideal é que seja uma meia pequena para não aparecer. Mas se você quiser investir numa meia engraçada, uma meia legal, uma meia divertida, sabe? Tipo, essas que tem no Mickey, a Ilistra, elas também ficam bem legais. Ah, eu conheço essa moça. Ah, eu acho que eu conheço. Eu tenho que comentar, gente. Eu conheço, pois é. Deixa eu te falar, eu fiz uma viagem há um mês, né? Tirei uns dias de férias e viajei com a família, enfim. Levei seis sapatos para passar doze dias. Seis sapatos. Mas aí, gente, esse tênis me salvou. E eu coloquei com vários looks, vários estilos, do vestido à calça. Aí eu estou de terninho, né? Foi um dia que eu fui conhecer o aquário lá em Lisboa, com o filhão. Falei, vou de tênis. Daí eu saí às vezes à noite, estava cansada, Júlio. Eu colocava um midi, voo de tênis e meu marido falou assim, olha, esse tênis vai andar sozinho. Eu falei, aqui vai, porque eu não quero usar os outros. Só o tênis, confortável. Sim, mas é aí que está. Um tênis desse, branco, básico, ele cabe com tudo. Você pode quebrar. Por exemplo, o seu look. Um look super elegante, onde você quebrou com um tênis e deixou um ar bem conforto, bem chique. Sem perder a elegância europeia, amor. Adoro, exatamente. E a sua elegância, porque você é uma mulher elegante. Obrigada, mas exatamente. Acho que a gente pode ser elegante. Sem perder o conforto, que eu acho que é o principal. Sem perder o conforto, estou adorando isso. Bom, a gente vai continuar mostrando algumas combinações para você. Agora eu quero cumprimentar o Gabriel. Falar com o Gabriel Omep, que hoje vai customizar um tênis para a gente. Imagina que você tem aquele tênis em casa, que você adora, que você até já pensou em doar, né? Mas você ama muito, até já comprou o novo, só que o velhinho continua lá guardado. Você sabia que você pode dar uma repaginada, dar uma modificada nele, deixá-lo novo para usar mais ainda. Não é isso, Gabriel? Seja bem-vindo. Muito prazer. Olha, adoro, adoro a ideia de repaginar, mudar. Inclusive, eu faço muito isso com minhas roupas. Às vezes tem aquela peça, aquele tecido que eu amo e daí eu dou uma repaginada. A ideia, é que eu queria até falar também para o público, é pegar às vezes um tênis que a pessoa não está usando, ou às vezes, ah, cansei, e realmente criar algo totalmente novo e é soltar a imaginação. O segredo é esse, cada um tem a sua pegada, a sua vertente, mas a ideia é que solte a imaginação. Agora a gente está vendo muito brilho também, né? Sim. Tênis com bordados, com brilhos, é pintados. Aqui eu tenho alguns sprays, umas canetas também e eu vou mostrar para o público de uma forma simples. Agora, dá licença, Gabriel, agora uma coisa que eu estou observando aqui, olha, ele já preparou. Exatamente. Com uma fita crepe, isso para não sujar a parte de... É, para não sujar a sola, é, porque a ideia é preservar, né, a própria anatomia do tênis. Aqui também eu coloquei uma fita, aqui no solado, né? Então, fitinha crepe, a pessoa em casa vai pegar e vai colocar embaixo, né, aqui também na frente, para preservar. E agora, essa parte aqui branca que sobrou, vai ser a parte que vai entrar a tinta. Entendi. Então, só pegar a fita crepe e aplicar em toda a parte para preservar a de solado, para preservar a estrutura do tênis, né? Exatamente. A parte, enfim, vamos começar? Vamos lá. O que você vai fazer, Gabriel, para a gente? Olha, eu vou colocar duas cores mais suaves, né, rosa, dois tons de rosa e vou dar uma brincada também com amarelo. E no final, eu vou pedir para você falar uma palavra para mim, porque o meu viés, né, artístico, é muito baseado em texto. Você é artista plástico. Sim. Mas você faz, trabalha com telas. Sim. Olho sobre tela? Acrílica sobre tela, spray sobre tela, olho. E daí, de vez em quando, você brinca com as coisas aqui também. Exatamente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um fundo, uma primeira base nele e você vai falar a palavra que você quer e eu vou criar alguma coisa em cima disso. Então, já estou pensando na palavra, tá? Então, eu vou começar. Vai lá. Rosa? Vai usar rosa? Vou usar rosa. Olha, homenagem aqui, hein, Júlio? Olha o nosso cenário. E outubro rosa, né? Outubro rosa. Olha lá. A gente não vai mostrar o look agora, não. Vamos focar aqui no Gabriel. Mas eu quero fazer dois tons de... Aham. Tipo um degradê. Né? Uau, gente. Já fica diferente, né? Lindo. O que as pessoas mais pedem, Gabriel, quando vão customizar alguma peça assim? Olha, normalmente, eu acho que é a cor mesmo, né? A própria cor, uma cor viva, pra realmente dar aquele realce. E aí você pode brincar, tipo, com estêncil. Às vezes a pessoa tem uma caixa de papelão em casa. Ah, tá ali no lixo, ali, ou, né? Ou pra jogar fora. A pessoa vem com um estilete, faz uma estrela, faz um triângulo. Você já poderia aplicar aqui. É corta no papelão e aplica aí. Exatamente. Agora, esse material que você está usando é um material específico, não é isso? Sim, é pra arte. Pra arte e não sai. Se molhar o tênis, não vai sair. Vai ser um tênis totalmente novo, né? Vai nascer aqui agora um tênis novo. Então explica pra gente, Gabriel, sobre esse material. Onde comprar, qual a melhor forma. Explica pra gente. Olha, esses sprays aqui eu compro em grafite shoppings, que já no Rio de Janeiro possui, né? Diversos lugares. É o mesmo que grafita parede? É o mesmo que grafita parede. E essa caneta também? É como se fosse aquela tintinha pra artesanato, que você pode usar no couro, no tecido. E ela fixa e não sai, né? Não sai, não sai. Porque existe a tinta específica também pra tecido. Pra quem tiver, consegue fazer? Não lógico que com esse acabamento, mas também consegue com os sumisantens. Consegue, consegue. Você pode... Gardena, eu acho que o principal é a pessoa soltar a imaginação e fazer com que tem. Às vezes você não tem um spray, mas tem uma tinta de tecido em casa. Às vezes você não tem a tinta de tecido, mas tem uma cola. Tem pérolas. Tem pérolas. E você bota um paetê, você vai soltando a imaginação. Tem paetês. Dá pra bordar também um tênis desse cheio de pérolazinhas que vai ficar lindo. Missanguinhas. Purpurina. Purpurina. A carnaval tá chegando, ó. A doleijo, a purpurina. A carnaval tá chegando. A purpurina também vai ficar lindo. Muito bom. Adorei as duas cores, hein, Julio? Eu tô amando. E essa calça é quem fez com ele. Pena que ele é enorme, esse tênis, né? É meu. É seu, você que vai ficar com o tênis? Eu vou ficar com essa grande obra. Gente, eu já ia ficar com o tênis. Essa calça aqui foi toda feita por ele, gente. Uau, inclusive a calça que o Julio está usando foi o Gabriel que fez, é isso? A calça foi toda feita por ele. Gente, eu não sou nem o que dizer, porque pra mim é uma obra de arte, né? É verdade, adorei o Julio, gente. O Julio é o máximo. Ele é o máximo. Agora, Gardena, me fala uma palavra que eu vou criar uma textura no tênis. Pode falar que é pra o seu tênis. Sim, sim. Eu vou fazer uma homenagem da... O quê? Ele está me pedindo pra falar uma palavra pra ele escrever no seu tênis. Sim, pode ser a palavra que quiser. Amor, então, talvez. Pode ser. Não, eu ia falar poderosa. O Julio vai sair com o tênis escrito poderosa, coloca amor mesmo. Amor, amor. Amor é bom. Sei lá, felicidade, coisas boas. Poderosa. Poderosa. O Julinho está lá caminhando. É poderosa. Não deixa de ser ela. Poderosa. É isso aí. Pala, Julinho, eu sou poderosa. Vai, gente, então prepara, vai escrevendo, que eu volto já pra você ensinar o resto pra gente aí. Bom, temos mais um look. Temos. Temos a Jennifer Monteiro. Temos a Jennifer Monteiro, que eu inclusive já vesti algumas vezes, é muito amiga minha, ela é influencer. Lindo isso, hein? E foi o look no Rock in Rio, ela sempre arrasa. Ela está usando esse tênis, um tênis mais bruxo. Essa peça de cima é com brilho, Julio? É, com brilho. Durante o dia, que pode, você pode usar, pode abusar do brilho diurno, não é isso? Pode. E ela usou no Rock in Rio, que foi um festival que esteve aqui no Rio de Janeiro agora. E que as pessoas resolvem usar, dá o máximo, né? Essa é uma outra amiga minha também, Luisa Valerroa, que é uma youtuber. E ela está com um look bem street. Não, muito bonito. E escolheu um tênis old school da Avance pra usar. Que também quebrou todo o look. Agora me fala, tira só, a gente vai pro intervalo, então te pergunto depois do intervalo. Porque muita gente tem dúvidas com algumas combinações, a gente vai falar aqui. Vamos falar sobre. E vamos continuar também com o Gabriel ali pra você aprender a customizar aquele tênis velhinho que você tem aí na sua casa. Não sai daí, a gente volta já. Não sai daí, a gente volta já. E vamos lá. Estamos de volta e hoje a gente está falando, né? Mostrando tênis. A gente tem visto essas combinações, tênis com vestidos, tênis com saias, shortes, bermudas. É pra caminhar, é pra correr, é pra passear. Tanta gente até usando tênis pra sair à noite pra balada, que fica super descolado. Eu estou aqui com o Júlio Barros, que está dando algumas dicas de moda pra gente. E com o Gabriel Omep, que está aqui customizando um tênis. E quem vai usar esse tênis é o Júlio. O Gabriel é muito engraçado, gente, com essa obra de arte, né? Não é verdade, uma obra de arte. Você estava falando pra mim durante o intervalo, Gabriel, que você é muito mais um escritor, que você faz pesquisas, né? Pra expor isso na sua arte. E você está escrevendo vários. Você não escreveu o seu amor, não, hein? Não. O que você está fazendo, né? Felicidade, amor, alegria. A minha pesquisa é baseada em escritas mesmo, em palavras, em poemas. E eu transfiro isso tudo com uma linguagem. Sentimento, exatamente. Oriunda das vivências que eu tive ao longo desses anos na rua, né? Como grafiteiro, então, com essa ferramenta. Conta um pouquinho, que é curioso. Conta um pouquinho dessa história do grafiteiro. A gente está vivendo agora uma nova fase. Inclusive, o meu filho tem nove anos e outro dia ele observou, assim, pra mim. Foi bem interessante, né? A gente estava passando de carro, ele viu uma parede grafitada e ele falou Nossa, mamãe, agora é tão legal a arte do grafite que uma época não era bem vista. Agora todo mundo quer, né? Que legal que foi valorizado. Porque muita gente confundia também, não era, Gabriel? Sim, é verdade. O grafite hoje ele ganhou muito espaço, né? Foi marginalizado durante muito tempo e hoje já não é mais, né? Que bom. Outro dia eu vi uma árvore linda e eles grafitaram na parede o rosto de uma menina. As folhas fizeram o cabelo assim, compondo. Maravilhoso. Eu vi essa imagem. Maravilhoso. Você tem várias vertentes dentro do grafite. Você tem uma cena um pouco mais underground, de letras. Você tem geométrico, realismo. Cada um tem um pouco do seu gosto. E isso é legal. Porque fica também uma forma democrática, não tem uma linha só. Então cada um tem o seu espaço, né? Vamos dizer assim. E o meu sempre foi escrever. Eu sempre escrevi o OMEP a vida inteira pela rua. E agora eu estou tendo a possibilidade de trabalhos em telas, em murais, passar outro tipo de mensagem, mas com o mesmo flow. Com a munheca solta ali. Escreveram. Então aqui eu estou passando uma mensagem bacana, de amor, de felicidade, de alegria. Porque o Júlio vai usar e ele vai acabar espalhando isso, né? Por onde ele passar. É verdade. As pessoas vão olhar porque você olha e vê uma textura. Mas quando você para, isso também é interessante, né? Você dá ao espectador uma possibilidade de se questionar. Por que é isso? Parece, não é? Ele começa a olhar, vê uma letra e aí ele vai ligando os pontos, né? Quase um jogo, vamos dizer assim. Jogo das palavras. Exatamente. Um jogo das palavras. E ele deixa a marca dele por onde a pessoa for passar. Porque é uma obra de arte. É uma obra de arte. O tênis vem, né? Passando de geração para geração. Na história, o tênis, o primeiro tênis foi em 1873, né? Nos Estados Unidos. Então, foi feito, confeccionado para uso esportivo. E daí você está hoje, no ano de 2019, com a peça, lógico, que vem sendo repaginada anos após anos. A gente tem tênis moderníssimos agora. E para cada esporte a gente tem maravilhosos. Mas olha, o All Star, por exemplo, gente, não tem problema de falar a marca. Eu usei All Star na minha adolescência. Meu filho hoje usa All Star. Quem não teve um All Star? Me fala. O All Star é mara. Qualquer um pode usar. E o All Star cabe com vestido. Você pode usar All Star. Você pode usar All Star. Olha lá, inclusive. A Tassianaves está usando um All Star. Amei de Animal Print, gente, de oncinha, amei. Maravilhoso. Com um jeans, um jeans envelhecido, né? Aham. Que também está super na moda e super combina com All Star. Ela arrasou, né? Ela arrasou. Casou semana passada. É. Ah, conheço essa moça também, hein, Julio? Olha, o tênis andou, gente. Esse tênis andou, tá? E com o vestido midi. Com o vestido midi. Usei várias vezes. Usei várias vezes. Usei com o vestido tipo midi mais coladinho, tubinho. Usei com calça. Usei com leg. Usei com o vestido mais sofisticado. E todos os looks estão lá no meu Instagram. Quem quiser olhar, todos os looks ficaram bem legais. Então, temos esse outro look. Uau, fala esse também. Como é que você fala? Que é um tratorado fluorescente. É. Esse look que eu queimou um pouco eu também. E a calça de Animal Print, hein, gente? Sim, eu amei. Tá chegando, hein, Julio? E um colar com um cadeado preso, que foi também improvisado. Aham. Mas... Que também tá super na moda. Mas como o assunto é tênis... Cadeado está na moda? Tá super na moda. Você usar cadeado? Sim, você pode pegar um colar, um simples colar e prender uma corrente e prender o cadeado nele. Um cadeado mesmo? Numa loja lá e comprar um cadeado? Desse mais barato você pode colocar. Como é a história? Me conta essa história que eu tô aqui passada. E esse cadeado, gente? Tá dando o que falar. Assim como a Off-White colocou o lacre de mala nos tênis e virou uma febre. Como é a história? O lacre de mala? Sabe aquele lacre de mala? Então, no tênis, a Off-White fez isso, acredita? Certo, acredito. E virou uma febre. Outro dia eu vi uma fofoca. Eu acredito em tudo, Julio. Que a empregada cortou do filho da criança um tênis de 16 mil reais. O lacre. Eu falei, não tô acreditando, mas foi, né? Foi. E daí agora você vai a uma loja, quer dizer, de ferragens. Sim, e você pode... Daí você compra um cadeado. E coloca no seu colar, na pulseira. Aí vai com um cadeado aqui no pescoço. Ah, não, Julio. Essa moda não vai comigo, não. Vai, tá sué. Essa não vai, não. Pode ficar na moda milhão de vezes. Eu tenho certeza que vou te ver usando. Eu pego um cadeado, Gabriel, e coloco... Não. É porque é uma pegada mais street. É mais street. Agora, se o meu marido quiser me presentear com um cadeadinho de ouro. Aí sim. Com um chifonizinho. Amor, eu vou te agradecer. Eu vou adorar. Vamos lá. Mais um. Adorei. Essa é Laura Fernandes. É uma outra digital influencer, modelo, que tá usando o tratorado também. E um detalhe que eu tenho que dizer, isso daqui é uma bolsinha, que ela pegou, uma bolsa normal, ela pegou, enrolou e colocou na cintura, que também tá super na moda, Gardênia. Tá, me fala. Então me explica. Qualquer bolsa? Qualquer bolsa que você tiver, você pode pegar, se ela tiver uma alça grande, enrolado duas vezes e fazer de pochete. E olha, é uma jaquimuzinha básica, que deu todo o truque. Não cabe quase nada dentro, mas é pra compor o look e dar o grande grito, né, gente? Então quer dizer que hoje, pra gente finalizar, Júlia, a gente pode usar o tênis com vestido, calça, calça de seda, paetê, como eu tô usando, de uma forma mais despojada, não importa. Um vestido mais arrumado, de manga comprida. Tudo vale a pena, desde que você faça essa composição e brinque. E eu vou te contar um segredo que tá sendo super usado também, Gardênia. Tênis com terno. Você acredita? Aham, acredito. Tênis com terno. Vários homens estão usando. Vários homens estão usando. E mulheres também com vestidos de casamento, acredita? Acredito. Tipo, na minha festa mesmo, eu tinha uma convidada estilosíssima, um vestido longo, que o Wagner, né, Vavá? A Vavá tá aqui com a gente nos estudos. Ficou assim, ela está de tênis, ao estar branca, eu estou passando. Amor, é tudo, é tudo. A indiana, linda, maravilhosa, de Petrópolis, dentista, chique, é uma linda, de vestido longo, vermelhão e tênis, olha. Ah, eu acho muito curto. É, amor, é muita personalidade, concorda? Tem que segurar. E aí? Aqui, Gartene. Terminamos? Terminamos. Deixa eu ver esse tênis para o Júlio. Pode tirar para a gente ver? Pode, vamos tirar, vamos. Vamos, para a gente deixar ele prontinho. E você já sabe de casa, você pode usar a sua criatividade, né, pega brilhinho, pérola, compra os sprays, né, pode... Caneta. Caneta. Deixa que seja uma caneta específica, não é isso, Gabriel? Caneta para tecido. Sim, sim. Para tecido. Ou essa aqui... Senão você vai usar, vai sair na chuva e vai manchar tudo, tem que ser específica para tecido. Tem uma cola também que vem com glitter, várias cores, como purpurina. Uau, olha que tênis maravilhoso. Gente, eu estou apaixonada, Gartene. Muito legal, Gabriel. Olha a diferença. Adorei. E você pode usar até um de cada, um com a arte, o outro sem ela. Você vai usar assim, não? Não, poderia usar. Eu não vou deixar, não. Ah, mas... Isso não deixa. O Gabriel vai terminar, né, Gabriel? Vou terminar. Eu vou deixar ele... Mas é um gosto de ter os dois temas. Não vai deixar, mas olha, só para você de casa ver a diferença, olha que graça. E fácil, não é, Gabriel, de fazer? Fácil, prático. Lógico que não vai ser igual. O Gabriel tem toda uma técnica, ele escreveu várias coisas aqui, ficou super bonito. Mas você pode usar a sua criatividade, você pode... O estêncil, pegar o papelãozinho com estilete, você faz um desenho, um triângulo, uma estrela e fazer uma textura. Você tem mil caminhos. Maravilhoso. Agora eu vou aproveitar que os dois estão aqui comigo. Vem para cá, Gabriel. A gente vai olhar aqui no telão e vocês vão escolher a nossa diva da semana. Sim, claro. Tem essa tarefa no Banho de Mulher hoje, tá? Vamos lá? Meu estilo de me vestir é um esporte. Gosto muito do vermelho, principalmente sapato e bolsa, né? E também gosto muito também de ir à noite, me botar assim muito e me vestir com brilho. Meu estilo é, eu considero casual, moderno. Eu gosto de cores, que as cores elas falam por mim. Até se eu não tiver de bom humor, meu astral não tiver muito alto, as cores me dão essa vibração. Eu escolho essa roupa hoje para poder trabalhar com mais naturalidade, com flexibilidade, poder ter conforto. Meu estilo é um rock clássico. O acessório eu uso pouco. Eu gosto mais de um cordão, de brinquinhos, um relógio para poder ver as minhas horas, minha aliança, que não pode faltar. Eu uso pouco o acessório. Eu gosto de um estilo bem moderno. Às vezes, assim, gosto de usar blusas bem soltas, assim, como essa aqui que eu estou agora, shorts também, e tipo assim, eu acho que combina legal com bota. Eu sou diva, hashtag divando. 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 É, as nossas divas de hoje, para a gente escolher a diva da semana. Você já sabe que não é concurso, só que o Banjo Mulher quer presentear e a gente tem que escolher uma diva da semana. Depois, a cada semana, elas vão para o final do mês e a gente escolhe a diva do mês. Olha que tarefa. E aí, Gabriel, qual a diva de hoje? Olha, eu gostei da 4. A diva 4. Um estilo mais despojado, mais informal, a Thaís Vasconcelos. A Thaís Vasconcelos. Então, voto do Gabriel na Thaís Vasconcelos. Júlio? Bom, eu vou votar na número 2. Ai, fofinha. Gente, porque eu acho que ser diva não é só um look. Eu acho que é toda uma composição, tem um contexto. E eu acho que ela merece ser a diva da semana. Uau! Então, empatamos. Então, a gente tem o nosso voto aí de Minerva e a nossa diretora com os meninos, o Pedrinho, o André, enfim, todo mundo lá em cima. Por favor, quem é a nossa diva da semana? Samanta, número 2. Uau! Merece também, merecido, merecido. Merecido a Samanta, essa gravidinha estilosa. E olha, Samanta, adorei a sua tatu com a Frida, gente. Que tatu estilosa, muito bom. Olha, gente, então a gente agora vai para um rápido intervalo. Deixa eu te dar um beijo, Gabriel. Muito obrigado. Olha, traz outras coisas para mostrar para a gente aqui. Com certeza, voltarei. Sempre bom renovar, customizar. Eu acho que também a gente ajuda o meio ambiente fazendo isso, concorda? Concordo. Muito bom. Deixa eu te dar um beijo, adorei. Obrigado. Você é alegre, despojado. Volte sempre, tá bom? Obrigado. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí. No próximo bloco tem dicas para você cuidar do cabelo com uma nova técnica e ainda tem uma ação que é muito legal, que é o projeto Cabelinhos do Bem. É muito legal. A gente vai mostrar aqui no Bande Mulher. Eu te espero. Não sai daí não, tá? A chance de ganhar na loteria é de uma em 50 milhões. E você sempre faz planos do que faria com o dinheiro. A chance de um avião cair é de uma em 89 milhões. E você ainda segura firme na poltrona em toda a turbulência. A chance de seu filho ser um gênio é de uma em 3 milhões e 500 mil. E você ainda acha que ele é o mais inteligente do mundo. A chance de ser atingido por um raio é de uma em 2 milhões e 320 mil. E você não se arrisca embaixo de uma árvore. Já a chance de qualquer mulher ter câncer de mama é de uma em 10. E você não se cuida? Faça sempre o autoexame. Mas não se esqueça de que nada substitui a mamografia. Instituto Citoque. O diagnóstico precoce também depende de você. Estamos de volta e agora nós vamos aprender algumas dicas de cuidados com as mechas. E quem está aqui comigo é a Patrícia Santos. Que vai nos ensinar e falar dessa técnica chamada Hair Contour. É a moda agora, Patrícia? Seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Seja bem-vinda também. Como vai? Vamos lá. Então quer dizer que Hair Contour é uma técnica agora usada para fazer essas mechas. Explica para a gente. Isso que acontece. O Hair Contour já está há algum tempo no mercado. Sendo que ele vai continuar agora em 2020. Estando em alta porque é uma mecha mais marcada em todo o contorno do rosto, nuca e frente. Desenhando o contorno dela. Que dá mais luminosidade e não vem aquela mecha marcadona de cima como a gente usava antigamente. Qual a diferença então é essa? A diferença do Hair Contour para uma técnica que a gente já usava antes? O que acontece? É justamente essa marcação. Isso. A marcação de antes, a cliente vinha com três meses fazer o retoque. Essa não. Ela vai crescendo e ainda continua bonita. Essa técnica que você já até citou para a gente, essa técnica que mesmo que o cabelo vá crescendo, você não precisa ter a preocupação, por exemplo, nisso aí você já ganha, né? Isso. De não ir a cada três meses. Você pode explicar um pouquinho, esperar um pouquinho mais. Isso. Que aí não agride tanto. A cliente tem mais tempo para cuidar e ela volta com o cabelo intacto ainda. Agora o que você vai fazer aí para a gente? Eu estou vendo que você trouxe um Babyliss. Isso. Eu vou finalizar conforme a gente faz no salão. O cabelo agora dela está no dia a dia dela. Quando ela sai no salão, eu vou finalizar. Porque quando a gente usa o Babyliss, ele acaba dando uma movimentação melhor e mostrando a cor. Então, enquanto você vai fazendo, Patrícia, eu vou chamar uma matéria e daqui a pouco a gente volta para mostrar o resultado e você ensinar a fazer as mexinhas do Babyliss. Bom, a gente está no mês de outubro e a gente sabe que é sempre bom lembrar que é o outubro rosa, né? E esse mês a gente tem abraçado com muito carinho para que você lembre a importância de se cuidar, de fazer o autoexame, de procurar um médico, né? Sempre mensalmente, se você puder, fazer o autoexame. E anualmente você fazer todos os exames necessários, fazer o seu check-up. Agora a gente vai chamar um VT que mostra uma ação social muito interessante que está devolvendo a dignidade de pacientes tratados com câncer. É o Cabelinho do Bem. A gente vai conhecer agora. Estamos aqui mais uma vez com você, né? Para poder falar um pouquinho das nossas princesas, que da outra vez você não teve a oportunidade de ver como é nosso trabalho. Nós estamos fazendo aqui uma colocação na Isomere. Esse cabelo foi um cabelo doado. É um cabelo bem parecido com o dela. A gente pega o cabelo o máximo que a gente possa parecido. Então o cabelo dela é um cabelo grisalho, ela não quer pintar. Então nós pegamos também um cabelo grisalho e vamos estar colocando com a queratina. A primeira etapa é separar os fios, fazer a pontinha aqui de queratina e depois fazer a colocação. Vamos ver como é que é? Bom, aqui eu vou separando os cabelos, está de acordo com a grossura da mecha que eu vou colocar. Porque a gente não pode trazer nenhum dano para o cabelo dela. A gente tem esse cuidado de fazer uma avaliação, pegar um cabelo que seja compatível com o dela. O cabelo dela é bem levinho, é bem pouquinho. Então nós pegamos também um cabelo bem leve, com a mesma ondulação do dela. O cabelo dela é cacheado. Aqui ele foi escovado para a gente poder fazer a colocação. Eu separei em mechas. E faço a colocação. Com essa pinça aqui, que é uma pinça especial, ela esquenta só de um lado. Então esquenta a queratina a 200 graus, a queratina derrete, vai englobar os fios do cabelo natural dela com os fios postiços. Então o cabelo vai sobrepondo ao outro, como vocês estão vendo aqui, e vai tapando, tá? Porque vai se sobrepondo. Isso nós vamos fazer até a frente, até chegar aqui. Ela vai ficar muito cabeluda. Aqui a gente está ajustando para a queratina ficar pequenininha. Então a gente corta um pedacinho da queratina, deixa ela bem curtinha. Para poder ficar um trabalho bem bonito e imperceptível. Depois que a gente termina de fazer a colocação, é necessário uma escova como essa aqui. Inclusive nós estamos fazendo de doação dessa escova, gente. Quem puder nos ajudar doando escova para ela, seria maravilhoso. Porque todas precisam de uma escova como essa para poder pentear e não agarrar na queratina. Vou cortar um cabelo agora de uma pessoa que veio para doar o cabelinho dela para poder a gente colocar em uma outra princesa. A gente faz toda segunda-feira, então a gente precisa de muito cabelo. Tem muitas mulheres na feira. E aí, André, preparada? Tem certeza disso? Vamos desapegar dessa cabelão? Então vou começar a preparar para poder a gente cortar, ok? Bom, a maneira correta para poder colocar, para cortar o cabelo, tá? O cabelo dela não é muito cheio. É um cabelo cheio, mas não é demais. Então eu pude prender num elástico só. Quando é mais cheio, a gente prende em dois ou mais elásticos. É bem importante esse posicionamento, que é para o cabelo não cair no chão e nem virar ao contrário, tá gente? Eu não posso, por exemplo, ter a ponta virada ao contrário. Então eu não posso jogar esse cabelo no chão para depois pegar. Eu tenho que estar com ele todo juntinho aqui. Eu vou cortar em cima do elástico. Agora nós vamos acertar o corte. Vamos tirar umas pontinhas que ficaram. E ela tá pronta! Para ano que vem voltar para doar de novo. Gardênia, maravilhosa! Aqui estão os dois processos fundamentais para o nosso projeto. A doação, a nossa doadora aqui, que doou o cabelo lindo. E a nossa princesa, que vai colocar, que está colocando já o mega hair, que foi doado por outra pessoa. Tá ok? Então são os processos iniciais do projeto. Olha ela, gente! Como a Isomere ficou maravilhosa! Cabelos cacheados, grisalhos, né Isomere? Muito obrigada a quem nos doou. A gente agradece muito. A Isomere está feliz, cabeluda. Então acompanhe, o cabelo dela estava curtinho, hein? Olha que cabelão! Elis, que princesa linda, grisalha, né? Que coisa boa que você faz esse trabalho tão lindo, elevando a autoestima das mulheres que estão passando por um processo tão complicado, mas que vão se reerguer, vão ter saúde de novo. E a gente está torcendo aqui no Banho de Mulher. Se você que assistiu essa matéria agora, né? Cabelinhos do Bem, e pode ajudar essa instituição, a gente agradece. Um beijo, meninas, e parabéns, tá? E muito obrigada, né? A quem doou o cabelo, fazendo essa menina tão feliz. Olha que legal, tá vendo? Muito bom, hein, Patrícia? Como tem gente maravilhosa, né? Você vai lá, separa um pouquinho do seu tempo, doa o cabelo, né? A outra já mandou o cabelinho grisalho, enfim, essa corrente do bem. A gente propagando aqui, enfim, pra que você também que está aí do outro lado, assistindo, se você também quiser participar, ela está precisando de doação de escovas. Então, tá aí o meu apelo pra você, se puder doar, pra ajudar, tá bom? Vamos lá, gente. Agora a gente vai ensinar a fazer um babyliss corretamente, porque, olha, eu confesso que tem que... Bom, tem que ter alguns cuidados. Outro dia, na internet, tava lá, a menina foi fazer um babyliss. E caiu. Daí demorou bastante tempo, o cabelo caiu, né? Tem que ter cuidado. Quais são os cuidados? Primeiro, passar algum produto, é importante? Eu uso, geralmente, um leave-in, de proteção térmica, pra ter cuidado mesmo, porque, às vezes, o babyliss ou prancha, que tem gente que faz na prancha, é muito quente. Então, a gente precisa, principalmente, no cabelo loiro. Então, eu já fiz, né, o cabelo dele era praticamente todo, já usei o spray. Quanto tempo o babyliss fica em cada mecha? Fica, no máximo, três segundinhos, dois no máximo. Como já tá preparado, sequei, escovei? Tem uma temperatura ideal pra não danificar o cabelo? Não, quanto menos quente, melhor é. Quanto menos quente, mas e se o cabelo, ele não for fino? Ele vai pegar mesmo assim. Quanto menos quente, mas vai funcionar? Vai funcionar. Aham. Quanto menos quente, mais tempo você vai ficar. Esse aqui tá bem quente. É, porque se tiver muito quente, você demorar, você vai partir o cabelo, né? Então, se tiver menos quente, você demora. Pra quem não tem tratamento, como que funciona? Pra quem não tem tratamento químico no cabelo? Uns três segundos, uns cinco segundos, tá bom também. Entendi. Porque pega rápido, tipo, se o seu cabelo é fino, ele vai ficar bem. O cabelo tá pronto? Tá pronto. Então, a gente pode mostrar? Pode mostrar. Ok. Ok. Nossa modelo aqui. Tá, e essa é uma nova técnica pra você que está nos assistindo agora. Haircontour. É uma técnica onde as mechas, elas são mais marcadas, da raiz até as pontas. Principalmente na parte da frente, né? Pra destacar bem o seu rosto, iluminar bem o seu rosto. Não é isso? Isso. E as pontas vêm com essa explosão de cor. Que a gente vem aqui mais escuro e a explosão na ponta. Olha, muito obrigada, tá? Pela sua participação. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Bom, no próximo bloco, a gente tem a nossa Hora do Café com a cantora Luisa Lu. A gente volta já. Não sai daí. Para de conversinha, já não aguento. Se pensa que vai me enganar com esse blá, blá, blá. Tô perdendo tempo. Tá cheio de historinha, mas sua casa caiu. E não tem jeito, o que fez? Tá feito, só me dá a minha frente, agora aguenta, viu? E nem adianta você se humilhar. Pode ir, então sai. Se a vontade vai, vai, não te quero mais. Tchau. E também vai conhecer meu lado mau. Eu vou me vingar da pior forma, só pra te ver passar. Não. Porque mulher ferida, quando ela se vinga, ela pega. E quem mancar desperta, toma um tombo certo, o som leva. Ah, 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 pode esperar o que é seu. Tá bem guardado. Mulher pingativa como eu. É, estamos de volta, ela é carioca, tem 21 aninhos e já desponta no cenário musical com o seu ritmo pop e funk. Eu estou recebendo aqui no nosso band de mulher, a Luísa Lu, que linda, hein? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Prazer imenso. Vamos sentar pra tomar um café, é um prazer todo nosso. Olha, adorei. Você canta. Gostou. Dança. Tá vendo só, né? Deu pra soar um pouquinho. Ah, deu pra dar uma esquentada. Bom, você canta, dança, toca alguns instrumentos. De onde vem essa paixão? Pela arte, né? Sim, pela arte mesmo, porque desde pequenininha eu comecei a cantar na igreja, em corais, fiz teatro, fiz dança. Então, assim, desde pequena eu sempre tive a arte muito presente na minha vida. O que você sentiu, Gô? Minha família. Sua família? Minha família, meus amigos da escola também, porque o teatro eu conheci através da escola, quando eu comecei, tinha umas aulinhas experimentais, não sei o quê. Aí eu fui fazendo, aí fui gostando. Que história é essa de que você começou a sua vida fazendo cover, por exemplo, de Lady Gaga? Inclusive, você fez um CD, né, pra dar de presente. Conta a história pra gente. Foi. Foi, eu comecei fazendo cover no YouTube. Aham. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu quis dar, tipo, de convite, um CD com todos os covers gravados na minha voz. E aí eu dei como convite e a galera ficou assim, caramba, que lindo, não sei o quê, porque eu sempre cantei na igreja, aquela coisa toda, o pessoal meio que já esperava algo assim, né, da minha parte. Foi muito legal. Foi a minha primeira experiência, assim, no estúdio. O cover foi um caminho, Lu, pra você começar a cantar suas músicas? Por exemplo, a Lu de Mila começou assim também, né? Sim, verdade. Eu acho que a maioria das cantoras começam buscando referências, né, internacionais ou nacionais. E aí a gente acaba pegando uma música aqui, botando na nossa voz, vendo como é que fica. Olha, você já cantou com Preta Gil, Valesca Popozuda. Tem algum outro cantor que você gostaria de fazer um dueto, se apresentar? Quem você admira? Fala pra gente. Ai, vários. Eu gostaria muito, seria um sonho mesmo, cantar com a Ivete Sangalo. Eu amo. Ela tá maravilhosa, né? A Ivete é maravilhosa. Ela é um sonho real. Lógico que nós temos grandes estrelas, mas eu acho que a Ivete se desponta não apenas por ter uma voz maravilhosa, ser uma cantora maravilhosa, mas eu acho que o ser humano, a Ivete Sangalo, né? É verdade, ela tem uma alta estrada. A espontaneidade dela, a simpatia que eu acho que vai à frente de muita coisa. Exatamente. Eu acho que esse é o diferencial também, né? É verdade. Que une o profissional e mais ainda o pessoal da Ivete, que faz um combo assim maravilhoso. E acaba conquistando a gente. De todas as formas, de todas as formas. Você tem 22 anos, muito novinha, né? 21 anos, muito novinha, né? E aí, como é que é? Você já terminou os estudos, tá fazendo faculdade? Como é essa rotina? Ainda faço faculdade. A gente não para de estudar. Você faz o que na faculdade? Eu faço marketing. Marketing. E vai, pretende, independente da sua carreira como artista, você pretende? Sim, pretendo concluir. Concluir. É que acaba me ajudando também um pouco na carreira. Sim, sim. Tudo soma, né? Acaba somando. Quais são as suas referências musicais? Quais são as suas referências musicais? Beyoncé. Não tem como. Maravilhosa. Beyoncé, Jessie J, Christina Aguilera, Whitney Houston. Uau! Amo demais. Amo demais. Maravilhosa. Você estuda, Lu, para você faz aula de música? Qual é o preparo? Porque dança, canta, é muito exercício no palco, você tem que estar bem. Como que é o preparo no dia a dia para isso? A gente faz academia, a gente tem, eu falo a gente porque é toda uma equipe, né? Somos dançarinos, a gente faz vários ensaios, então assim, a gente está sempre ensaiando as performances para os shows, e aí eu ensaio cantando junto, e aí no caso na academia eu tenho que fazer bastante aeróbico, aquela coisa toda. Aí a gente faz o quê? Vamos para a esteira, a gente corre cantando. Vaidosa, né? Já perguntou várias vezes se os cabelos estão realmente maravilhosos no vídeo, a gente vê que é uma mulher extremamente vaidosa. Não, é porque eu coloquei essa franjinha, né? Você colocou, não tem? Não, ela é nova no meu visual, é. Ah, entendi, você não tinha franja. Antes eu não tinha franja, aí eu coloquei, aí toda hora eu fico com essa mania de ficar mexendo, acho que quem tem franja tem essa mesma mania. Você gostou? Gostei muito. Fica bonito. Deixa eu com uma cara de menininha. Não, você já é uma menininha, né? Fica mais ainda, mas fica estilosa, né? Gostei. É, e franja é aquela coisa, né? Nunca sai da moda, eu acho. Eu todo dia estava lendo, inclusive, se para você usar franja tem idade. Daí eu vi uns tutoriais, umas coisas bem legais, mostrando como usar franja, mulheres mais maduras usando franja. Assim, muito legal e fica diferente. Tem diversos cortes de cabelo também que a galera vai adaptando, né? Eu acho lindo. Tenho vontade de mudar, mas pra frente, né? Você se maquia ou você sempre tem um maquiador atiracola ou você sabe fazer também, você se vira? Eu me viro quando realmente não tem jeito, porque eu sou péssima no maquiador. Quem faz minha maquiagem geralmente é o Marim ou a Thayna Brito. E aí eles estão sempre me deixando um pouquinho mais bonita. Onde você pensa? Você é muito novinha, a gente já falou a sua idade, mas a gente sabe que precisamos ter perspectivas, né? Sonhos e metas principalmente. A gente só chega em algum lugar quando temos metas, né? É verdade. Você, qual é a sua meta? Onde você quer chegar? Eu quero muito ser reconhecida não só nacionalmente, como no exterior também. Eu sei que pode ser que eu esteja... pode ser que esteja cedo pra eu estar pensando nisso, mas... Tá se preparando pra isso? Tô. Estudando inglês? Tô. Já me formei no inglês, agora vou entrar no curso de espanhol também, que é importante, né? Tá bem alto. E é um sonho muito grande, envolve muitas coisas, assim, então ir pro exterior eu acho que é a meta maior, assim, da minha carreira. E os shows? Quando que a gente vai te ver aqui no Rio de Janeiro? Como é que está essa agenda? Tá indo aos pouquinhos, mais pra frente a gente vai colocar a agenda nas redes sociais com as novas datas certinhas, a galera que estiver em casa e quiser me encontrar e se divertir, pode divulgar as redes sociais? Claro que pode. É arroba Luísa Lua Oficial, Luísa com Z, L-U-H, e aí vocês me acham lá e a gente se encontra por aí. Bom, a gente vai terminar com música, lógico, e muita dança, até já pra começar a animar aí a sua sexta-feira, o seu final de semana. Hoje no Banjo Mulher, né? Foi dia de moda, você já sabe, você que nos acompanha, que todas as sextas-feiras nós trazemos um tema relacionado à moda e hoje a gente falou da customização de tênis, né? É um processo customizar, é repaginar algo que já não usamos mais, né? Algo que está guardadinho muitas vezes e a gente quer voltar a usar, a gente pode customizar, né? Transformar. Agora, eu falo o seguinte pra você, que tal fazer isso também com os sentimentos, né? Pensar naquilo que a gente sente por aqueles que amamos, por exemplo, porque muitas vezes a correria do nosso dia a dia é tão grande, mas é tão grande que às vezes a gente deixa aquelas coisas que a gente sente um pouquinho de lado, a gente também pode revigorá-lo, sabe? Demonstrar ao outro, seja um filho, se você nunca mais, né? Seu filho cresceu, casou, mudou de casa, muitas vezes você nunca mais falou, olha filho, eu te amo, papai, mamãe, eu te amo, eu te amo a uma amiga, alguém que você realmente sente, né? Porque muitas vezes a rotina deixa os sentimentos se perderem, não porque eles acabaram, eles estão ali guardadinhos, mas porque realmente a gente vai naquele dia a dia, o estresse, enfim, vai nos engolindo e a gente esquece muitas vezes de demonstrar, então pensa nisso, vamos dar uma repaginada aí, dizer que ama, aproveitar o final de semana, convidar aquela amiga que faz tanto tempo que você viu para tomar um café, de repente assistir um filme com alguém que você ama, enfim, isso faz tão bem a minha mensagem de hoje para você com o desejo de uma sexta-feira, um final de sexta-feira incrível e um sábado e domingo cheio de amor para você dar e vender e recomeçar a sua semana com tudo em cima. Um beijo bem grande, vamos de música com a Luísa, vai lá Lu, arrasa! Música Hoje eu vou te provocar, vou fazer você pirar, cola comigo que eu vou ser o seu castigo Amorzinho vai sentir na pele aquele arrepio, quero você nas minhas mãos só para brincar contigo, aumenta o som que eu presta só, tá começando, abre espaço que eu tô chegando Se eu disser não vai ficar só me olhando, mas se eu tiver afim, não vai ser fácil pra você Meu bem, vai ter que jogar do meu jeito, amor, se eu ganhar não vai ter volta Meu bem, vai ter que jogar do meu jeito, amor, se eu ganhar não vai ter volta Meu bem, vai ter que jogar do meu jeito Amor, se eu ganhar não vai der volta Meu bem, vai ter que jogar do meu jeito Amor Hoje eu vou te provocar, vou fazer você pirar Coloca comigo que eu vou ser o seu castigo Amorzinho vai sentir na pele aquele arrepio Quero você nas minhas mãos só pra brincar contigo Aumenta o som que a festa só tá começando